Ah, não, 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 ah, ah, ai, ai, meu Deus, ah, eu caí, shh, 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 eu acabei de cair aqui bem perto de um enterro, o que que tá acontecendo? Todo mundo tá chorando, por quê? O próximo a chorar vai ser você, devolve meu filho! Não, ai, meu Deus do céu! Devolve, devolve meu filho agora! Agora, olha só, pega a perseguição, vagabundo, devolve meu filho! Ele acabou raptando o filho do Homem-Aranha e agora é essa perseguição insana, tomara que o Homem-Aranha não pegue um carro e tente bater na gente, ai, eu acho que ele se fudeu, devolve meu filho agora! Ele não vai achar a gente aqui, com certeza, ele não vai achar a gente aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, se abaixa, você tá muito alto, não, 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 devolve agora! Não, Homem-Aranha, eu estou com um explosivo aqui e eu quero que você faça uma coisa pra você poder liberar o seu filho! Eu não vou fazer nada! Ainda bem que você é muito lerdo, Homem-Aranha, você vai ter que entrar numa competição comigo! Competição de quê? Competição de corrida de motinhas, assim, quem sabe, você pode liberar esse pestinha que está em cima de mim! Mas o que você quer fazer com meu filho? Esse pirralho só sabe desobedecer e tirar a nota vermelha da escola! Eu quero levá-lo pra escola do Miles Morales, e assim ele vai pro meu multiverso Ah, droga, Miles Morales, que é verdade mesmo, não usa Jordan falso Ah, é verdadeiro, agora me siga para nós irmos para a nossa competição Corrida Minha aranha, vem aqui, você está muito distante Porque eu vou mostrar a nossa... Pera aí A Sky tá fazendo xixi na minha moto Ah, não, 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 para de fazer xixi na minha moto, Sky Cara, isso eu tenho graça Agora nós temos aqui, vou mostrar pra você, a gente tem aqueles helicópteros, essa rampa e a motinha secreta Que nós vamos ter que pular o helicóptero, eu duvido você conseguir Eu também, com essa elevação aqui que você não arrumou, Minha Aranha Elevação pélvica Aí, pronto, vai, vai, vai Vai É, Minha Aranha Ah, deixa eu ver de novo, deixa eu ver de novo Ah, eu vou arrumar isso com a minha mágica magicosa Foi, Homem-Aranha, está arrumado, vai Ele não foi tão bem, Bebê-Aranha Vamos ver se a gente é melhor, só vou pegar uma distância Uhul E agora, preparado, apontado Uou, 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 fogo Ah, Homem-Aranha Quase que eu acertei você O que aconteceu? Olha só, a gente vai ter uma segunda chance Minha vez, minha vez Três, dois, um Vai Uhul Nossa, a moto ficou e eu voei Eu não estou entendendo o que está acontecendo Deixa eu tentar de novo, vamos lá, vamos lá Eu vou pegar bem na rampa Uhul Ah É, nós não fomos bons nesse salto Está zero a zero, vamos para o próximo desafio Bora Tomara que o próximo seja menos bosta do que isso Olha só, Homem-Aranha A gente vai ter que pular lá no outro prédio Quem ganhar, ganha um ponto Você está dando zerinho Eu consigo Uou Vamos ver Ah 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 Foi diretamente para o limbo O Homem-Aranha fez uma carinha aqui Caraca, ele é muito bom Agora é minha vez de tentar dar esse salto Vamos lá, vamos lá Não passa xixi em mim, Bebê Ah Voltei aqui fazendo uma segunda tentativa Vai Homem-Aranha, está dando o seu zerinho aí? Estou mesmo É só ter que ir lá lá Vamos embora então Uhul Uhul Ah Ah Eu só acho que ele errou o prédio Agora nós sabemos, Bebê-Aranha Vamos jogar bem certinho para a gente conseguir ir lá Uhul 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 Uau A gente conseguiu É No andar abaixo Mas a gente conseguiu, Bebê-Aranha Um ponto para a gente E agora é o próximo desafio Uhul 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 O que que tá acontecendo, cara? Tem duas motos aqui, ó Agora a gente tem que fazer uma corrida até aqui Como que é o nome daquele lugar lá? Forte Zancudo Yes No três, em três, em três Dois Uhul Não Falta aqui, aranha Falta aqui, aranha Falta aqui, você é muito rápido Agora tá melhor que aquelas motinhas, hein Muito melhor Agora é bem mais emocionante Uhul Cuidado, só que é o no coin A gente não pode pegar moedas É o no coin setembro Uhul Uhul Paulo, você é contra isso, tá? Vamos lá ver quem que vai vencer isso Uhul Uhul Não, 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 não Não parei de furar o pneu Ah, eu vou ter que... Ah, não Perfeito Ah, seu tralha Agora eu vou pegar uma moto nova E vou diretamente atrás desse aranha Esse aranhoso é muito rápido Ah Esse bebê tá derrubando a gente da moto Pare com isso, seu... Ah, tá rindo, é Tá rindo Se segura, se segura Que agora o tio aranha vai ser muito rápido Vou cortar um caminho por aqui Yes Olha pra mim, infeliz Olha só a altura que o Homem-Aranha tá pulando Ele vai vencer, ele vai ganhar um ponto também Será que ele já chegou no Forte Zancudo? Uhul Uhul Cheguei Uhul Ah, infelizmente ele chegou Vamos ver como que ele tá Ah, aranha, você chegou primeiro que eu Um a zero, um a um pra gente Ué, um a um pra quem? Um a um pra ninguém, idiota Empate? Empate? Um a um? É, um a um Um a um pra gente, né, bebê? Um a um Agora, o nosso mega desafio é pular daqui de cima do teleférico e não cair até lá embaixo Uhul 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 Vai ser incrível, hein? Vai ser incrível, é? Sim Ah, você nem tem habilidade pra fazer isso, Homem-Aranha Você é um cara que deveria, sei lá, fazer faculdade e estudar Ah, sai fora Ué, nojo porque eu quero fazer faculdade? Não, porque você não quer fazer faculdade Peraí, eu vou na minha moto Vai Não, 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 não Ah, trapaceiro Uhul Bebê-Aranha Começamos a descer Uhul Já caímos Olha o ragdaw Haha Eu acho Não, 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 olha só Meu Deus do céu Uhul Olha pra mim O Homem-Aranha vai vencer Isso não pode acontecer, galera A gente vai perder o filho dele Ah, eu tô chegando já na fábrica aqui embaixo, infeliz Ah Ah Hahaha Vim girando igual um Beyblade Uou Vai descendo, cadê? Vamos descer a ladeira, bebê Cadê seu pai? Seu pai vai descer a ladeira Ah Ah Tô quebrando todos os meus ossos aqui Vai, descendo com a próxima moto Homem-Aranha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Eu tô aqui embaixo já na fábrica, imbecil Agora a gente embrazou, bebê A gente embrazou Vamos descer na fábrica Hum Seu pai acha que ele é o único habilidoso Uaaaa Ah Esse bebê só me atrapalha Agora devolve meu filhão Ah Tá Homem-Aranha Ah Calma Ah, você quer brigar? Quer brigar? Toma Ah Não Tá bom, tá bom Eu me rendo Toma seu filho Deixa eu tirar ele da minha cocunda Dá Ah, pronto Homem-Aranha Yes O filho é todo seu Valeu, filho Papai tava com saudade Yeah